Ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Na Dega do 7 Manda ela essa porra, caralho De semana nada muda O plano é o mesmo Vou pra Dega do 7 que vai tá daquele jeito Os men é nó tudo enjoado O toque do carro, bicho As partes se envolvem Quer correr perigo Refere o ZL que tem o álvar de artigo O mando PL que tem o álvar de artigo Ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Na Dega do 7 Ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Na Dega do 7 Ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Na Dega do 7 Na Dega do 7 Rio de semana nada muda O plano é o mesmo Vou pra Dega do 7 que vai tá daquele jeito Os men é nó tudo enjoado O toque do carro, bicho As partes se envolvem Quer correr perigo Refere o ZL que tem o álvar de artigo O mando PL que tem o álvar de artigo Ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Na década do sete ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Só tô paulada na xareca de todas essas cadelas de JPL tá tocando piranha risco tá ressa Na década do sete ela joga, ela sobe, ela desce, ela mete Na década do sete Mas se Romário é mil gol, DJ PL é mil por cento O DJ PL é o cara sem limite